Alô PCC, tranquilidade, tamo ai de volta, é tudo nosso, ta ligado? Novamente representando, a pedido dos compasso, eu represento esse bonde que vem fechando com nós a Vera, ta ligado? Alô Gabi, é tudo nosso, chegadinha! É o bote de janeiro, o número 1 de Pernambuco, Pernambuco Tem que respeitar Bota a cara só pra ver, vagabundo Vai, galera sinistra, que é ruim de combater Pacção de batedor, é o bonde PCC Vai, galera sinistra, quando pega não tem dó PCC de CAE10, é o bonde do Cero Atividade drobada, os moleque aqui em pera A noite o clima é louco, dentro da nossa favela Sempre tem que tá ligeiro, a mandado do patrão Se vir é contrariar, é motivo de balão Sempre ao cair da noite, vai bater no calafrio Eu sinto que a frieza, não é de vento ou de frio Coração bate ligeiro, tem o que tá relaxado Ligo pra um mano meu, vamos fundo baseado PCC a chapa é quente, pode falar que é nóis Como todos já conhecem, é o bonde que destrói Aqui a lei é severa, e nem vem com brincadeira Se vir pagar de gatão, vacilão vira peneira Os moleque na esquina, sacando o movimento Vendo quem entra e sai, sempre tem que estar atento Se ver algo de errado, pode puxar o rebob Coloca a mão na cabeça, porque pode ser X9 X9 não cola aqui, o bagulho fica louco Amarra ele no poste, joga algo que toca fogo Vai ficar que nem churrasco, com a cara deformada E só vão reconhecer, só pela carga dentária É melhor tu não moscar, ou tentada de esperto Que o bonde PCC, os moleque são perversos Aperta fica sorrindo, porque você duvidou No outro dia tu vê, reportagem cá de novo Vai, galera sinistra, que é ruim de combater Pacção de batedor, é o bonde PCC Vai, galera sinistra, quando pega não tem dó PCC de CAE10, é o bonde do CERÓ Atividade drobada, os moleque aqui em pera A noite o clima é louco, dentro da nossa favela Sempre tem que estar ligeiro, a mandado do patrão Se vier contrariar, é motivo de balão Sempre ao cair da noite, vai bater no calafrio Eu sinto que a frieza, não é de vento ou de frio Coração bate ligeiro, tem o que tá relaxado Ligo pra um mano meu, vamos fumo baseado PCC, a chapa é quente, pode falar que é nóis Como todos já conhecem, é o bonde que destrói Aqui a lei é severa, e nem vem com brincadeira Se viz paga de gatão, vacilão vira peneira Os moleque na esquina, sacando o movimento Vendo quem entra e sai, sempre tem que estar atento Se vê algo de errado, pode puxar o revólver Coloca a mão na cabeça, porque pode ser X9 X9 não cola aqui, o bagulho fica louco Amarra ele no poste, joga ao que toca fogo Vai ficar que nem churrasco, com a cara deformada E só vão reconhecer, só pela carga dentária É melhor tu não moscar, vou tentar dar de esperto Que o bonde PCC, os moleque são perversos Apertar fica sorrindo, porque você duvidou No outro dia tu vê, reportagem galinhou Vai galera sinistra, que é ruim de combater Facção de batedor, é o bonde que destrói Vai galera sinistra, quando pega não tem dó PCC de Caetés, é o bonde que destrói O número 1 de Pernambuco, Pernambuco Tem que respeitar É o bonde que destrói